Covid-19. Escolas privadas anunciaram o retorno às aulas presenciais em setembro. É seguro? Eu acho, o meu sentimento, e eu vou falar a mesma coisa, que quando eu tive tempo de participar pela liberação do futebol no DF, eu tive a chance também de opinar qual seria o melhor fluco dos esportistas e tal. E na escola, como é escola privada, eu não acredito que a gente pode liberar simples com distanciamento social. A gente tem que testar as crianças. Não tem como não testar as crianças. E dá pra gente fazer um fluxo sim. Porque a gente só faz controle de surtos se a gente conseguir testar uma pessoa de uma forma ampla e isolar essa pessoa se positivo. Se você for ver o surto que aconteceu agora na China, o novo surto de Wuhan, eles seguraram de novo. Mas é testando todo mundo e isolando e indo atrás dos contactantes. Então, as escolas privadas, se você considerar o custo de um exame pra uma escola privada, é possível sim testar todo mundo. Então, essa é a minha opinião. Os alunos, aqueles que já tiveram, não vão precisar de distanciamento social, pelo menos nos próximos três meses, que é isso que a gente sabe. Até que a vacina chegue. Legenda Adriana Zanotto